Olá, você que acompanha a programação da TV Alesi, está no Alesi Notícia Especial. Aqui você acompanha um resumo das principais notícias da semana, exibidas em nossos telejornais e as informações do Legislativo Estadual. Na manhã desta quinta-feira, o governador Fábio Mitidiere apresentou o Programa de Desenvolvimento Social e Econômico de Sergipe, o Desenvolve Sergipe, e se reuniu com parlamentares, secretários de Estado e profissionais da imprensa para um café da manhã no Palácio Museu Olímpico Campos. Vamos acompanhar. O programa tem como objetivo alinhar a política de Estado com foco nos esforços e na missão de aumentar a geração de emprego e renda. Com isso, consolidar o desenvolvimento do Estado. O programa apresenta quatro frentes de atuação para alcançar os objetivos pretendidos. Atualização da legislação estadual, programas e ações estratégicas, projetos de infraestrutura e o fomento econômico do Banese. Durante a apresentação, o governador agradeceu, por meio do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Jefferson Andrade, e dos deputados Cacá Santos e Neto Batalha, o apoio e comprometimento do Parlamento Estadual na avaliação dos projetos enviados pelo Executivo à Alese. O governador Fabio Tidieri também falou da urgência solicitada aos parlamentares para análise do PL, que reduz a alíquota do ICMS de 22% para 19%, igualando o percentual aos estados de Alagoas e Bahia. Pedir a urgência na questão do modal ICMS para que ele possa valer a partir do dia 1º. E disse a ele, se vocês precisarem de uma ou duas sessões para poder ler esses projetos, atender, ver os detalhes, eu não vejo nenhum tipo de problema. A urgência maior vem, não é nem só do governo, mas da própria sociedade, que são projetos que beneficiam a sociedade. Do Palácio Museu Olímpio Campos, em um gesto diplomático, o governador Fabio Tidieri veio à Assembleia Legislativa de Sergipe entregar pessoalmente ao presidente Jefferson Andrade 11 projetos de lei. Na Casa do Povo, o governador foi recebido na sala da presidência. Diante dos parlamentares, o governador reconheceu o importante papel exercido pelo Parlamento Estadual na busca por elevar o nível de desenvolvimento do Estado. Eu quero agradecer hoje a todos os deputados da Assembleia Legislativa, situação e oposição. Quero entregar aqui hoje ao presidente formalmente, Jefferson Andrade, os nossos pacotes de projetos de lei do programa Sergipe Pano de Desenvolvimento. Essa é a primeira leva que está sendo entregue com 11 projetos de lei. Nós vamos entregar outros 10 projetos ainda no mês de abril e outros ao longo do semestre, ao longo do ano e ao longo dos 4 anos de mandato, porque o programa Sergipe Pano de Desenvolvimento está sempre em evolução. Isso visa a geração de emprego, a geração de renda, o combate à pobreza e à miséria com a aplicação dos programas de transferência de renda. Muita coisa que está sendo feita aqui vem de legislação, de modernização de legislação, fortalecimento da nossa economia e do nosso governo. Não tenho dúvidas que a partir de agora se inicia efetivamente um novo tempo no governo de Sergipe. Hoje o governador Fábio Mitidieri fez questão de vir aqui pessoalmente na casa, entregar nas mãos do presidente Jefferson. Nós tivemos reunidos com ele ontem, vimos a grandiosidade dos projetos que chegarão aqui nessa casa para serem voltados. Hoje já chegaram 11, mas já está na pauta a maior agilidade no projeto do modal. Os outros serão discutidos em outra oportunidade, mas a certeza de que são projetos que vêm para beneficiar o povo sergipano, para alavancar o progresso, o desenvolvimento. Projetos que serão indutores de emprego, da geração de emprego, de renda para o povo sergipano. O presidente da Alesi, o deputado estadual Jefferson Andrade, falou sobre o gesto do governador em vir à Alesi com o pacote de projetos. A gente agradece a visita do governador, a consideração que ele tem pelo parlamento, como parlamentar que foi, a gente fica muito alegre dele explanar para toda a população sergipano. E hoje, logo após essa explanação, ele vem aqui na Assembleia entregar 11 projetos, votaremos hoje do ICMS e a partir de hoje já ordenei que o nosso jurídico faça a leitura dos projetos para que a gente vote o mais breve possível. Normalmente a gente vota numa quarta-feira, acredito que quarta-feira a gente já possa colocar esses outros projetos para que a gente possa apreciar para o bem da população sergipana. Na sessão plenária da quinta-feira da Alesi, temas como problemas operacionais e superlotação da maternidade em Nossa Senhora de Lourdes e a chegada de importantes projetos do Poder Executivo movimentaram o pequeno expediente. Acompanhe. O pequeno expediente foi aberto pelo pronunciamento do deputado Geórgio Passos do Cidadania, que leu uma nota do Sindicato dos Médicos de Sergipe com denúncias sobre desfalques na escala dos médicos na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na capital, e o colapso operacional com superlotação em enfermarias e outros setores de atendimento. O deputado também leu um comunicado enviado pela Secretaria de Estado da Saúde, que confirma a situação na unidade hospitalar. É uma situação que realmente chama a atenção, uma situação que a gente já pede o apoio da Comissão de Saúde e da Assembleia, e aqui em nome da presidente, deputada Lidiane, para que se for o caso, a comissão faça uma visita, fiscalização, a própria maternidade de Nossa Senhora de Lourdes o quanto antes, e olhe que estamos no mês de março, mês que foi dedicado às mulheres, mas que lá na Nossa Senhora de Lourdes, onde as mulheres são atendidas em gestação de alto risco, a situação é grave. Na sequência, a deputada Linda Brasil do PSOL usou a tribuna para destacar alguns projetos que estavam na pauta de votação da Lese. Ela também citou o envio de projetos do governo em caráter de urgência, o que, segundo a deputada, dificulta a análise dessas matérias por parte dos parlamentares. Eu sei que é importante a discussão sobre a redução do ICMS, todos nós aqui somos a favor, mas que nós, nossa assessoria, nós pagamos assessoria jurídica, nós temos recursos públicos que precisam de um tempo para fazer uma análise mais aprofundada, apreciar. O deputado Marcos Oliveira do PL também usou o espaço. Ele parabenizou o deputado Chico do Correio pelo seu aniversário e também criticou a chegada do projeto do executivo sobre a revisão do ICMS um pouco antes da votação na Lese. Eu fui vereador duas vezes e nunca fui para uma tribuna ou para uma sessão sem ler o projeto. Então, não pode que isso aconteça aqui no estado de Sergipe. A gente teve aqui vinte e poucos minutos para que começássemos a discutir esse projeto de lei. Mas, como eu disse, do boi morto o couro. A gente ia pagar 22% de ICMS agora, provavelmente 20, 19 mais um do Fundo de Erradicação da Pobreza. E a nossa voz valeu. É para isso que existe a Assembleia. O deputado Sérgio Reis do PSD usou a tribuna para parabenizar o governador Fábio Mitidieri sobre o envio do projeto que prevê a redução do ICMS no estado. Ele destacou também outros projetos enviados pelo estado, como, por exemplo, o que institui a criação da Agência de Desenvolvimento Regional. Nós podemos destacar a criação da Agência de Desenvolvimento Econômico, nós podemos destacar ações de fomento para o Banese, além, senhor presidente, de uma ação que será muito importante para a região centro-sul do estado de Sergipe, e aqui eu quero centrar nela, que é o quadrilátero do desenvolvimento. Até o final do ano nós esperamos que essa licitação já esteja pronta e a rodovia que liga Lagarto até a BR-101 seja duplicada, bem como a SE, na verdade, que liga Lagarto a BR-101 e Lagarto até Itabaiana. E olha, do pacote de 11 projetos enviados na quinta-feira à lese pelo Executivo, dois foram votados em regime de urgência e aprovados, o que reduz o ICMS de 22% para 19% para combustíveis, energia elétrica, comunicação e transportes públicos, e o que altera a lei sobre o Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. Acompanhe. Além dos dois projetos do governo, os parlamentares também analisaram outros projetos de lei e autoria dos deputados e um do Ministério Público Estadual. Mas, sem dúvida, o foco maior acabou ficando para os projetos de lei nº 95 e 96 de 2023 do Poder Executivo. O primeiro tratou da mudança da alíquota do ICMS, reduzindo de 22% para 19%, enquanto o segundo projeto, o de nº 96 barra 2023, instituiu o acréscimo de repasse de mais 1% do ICMS cobrado sobre produtos considerados não essenciais para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Na sala das comissões, os deputados da oposição Marcos Oliveira e Jorge Passos argumentaram inconstitucionalidade no PL 96. Os parlamentares argumentaram que a lei vigente que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza já instituiu um teto máximo de 2% no repasse do ICMS. Contudo, a nova lei, trazida para casa, discute a inclusão de mais 1%, tornando o repasse de 3% quando apenas 2% é permitido. O ato das posições constitucionais transitórias prevê que o máximo teremos a alíquota de 2% para esse Fundo de Erradicação da Pobreza. Já tínhamos 2% para os bens supérfluos e agora mais 1%, 3%. Portanto, existe uma inconstitucionalidade patente, porque a Constituição Federal é quem diz isso e a gente tentou argumentar o que não foi aceito com o voto contrário de Marcos Oliveira e do deputado Gerardo Espaço. Eu não vejo inconstitucionalidade nesses projetos. Acho que são projetos que vêm para beneficiar o povo sergipano. São projetos que vêm, como 95% do ICMS, reduzindo a alíquota, fomentando a economia, fazendo com que não haja desemprego e, pelo contrário, fazendo com que aumente a geração de emprego e renda no nosso Estado. Já de volta ao plenário, os deputados da oposição e situação defenderam a inclusão de emendas. Ao final dos trabalhos, o líder da oposição falou sobre o fato da bancada governista ter rejeitado as emendas propostas pelos parlamentares da oposição. Infelizmente, o cidadão sergipano, comparado ao início de março, vai pagar mais imposto em Sergipe. A alíquota modal saiu de 18 para 19 mais 1, como eles agora nominaram. Ou seja, mais imposto para os sergipanos. Com relação ao Fundo de Combate à Pobreza, na minha avaliação contrariando a Constituição, por isso votei contra essa mudança no Fundo de Combate à Pobreza, por não trazer sequer os novos itens que serão tributados em 1%. Em consenso, os deputados aprovaram uma emenda que extinguiu para alguns setores, como dos cosméticos, a cobrança de 22%, passando a vigorar a tarifa de 19, como em setores considerados essenciais. Ao final da sessão, o líder do governo, o deputado Cristiano Cavalcante, ressaltou a importância da aprovação dos projetos. Saímos daqui hoje com essa sensação da missão cumprida e já no compromisso dos outros nove projetos que foram protocolados aqui na casa hoje, já de apreciar e votar também. Porque acreditamos que o futuro de Sergipe passa por essa casa e que, sem dúvida alguma, nós temos essa responsabilidade de dar a nossa contribuição. E assim o faremos. E olha, na tarde da quinta-feira, foi realizada na Escola do Legislativo uma audiência pública sobre a incidência de doenças renais, prevenção e formas de tratamento. A propositura foi do deputado Jorge Passos, do Cidadania. A audiência pública aconteceu no auditório da Escola do Legislativo e reuniu pacientes transplantados e pacientes renais crônicos, como também familiares e sociedade civil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para pessoas acima de 30 anos e 28% a 46% em pessoas acima de 64 anos. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. O rim normalmente é muito esquecido. Quando eu pergunto às pessoas assim, você sabe sua creatinina? Normalmente elas não sabem nem o que é creatinina e nem o que é médico nefrologista. Então veja porque a doença renal só cresce pela falta de conhecimento, pela falta de discussão e pela falta de interesse mesmo de cada um de saber como anda a saúde do rim. O coração, todo mundo sabe, mas o rim é muitas vezes esquecido. Denise é transplantada. Descobriu a doença em 2017, através de um exame de creatinina, exame essencial que serve para avaliar a saúde dos rins e descobrir a existência de doenças renais no organismo. Ainda no hospital, ligou para seu irmão para pedir um carregador de celular e acabou ganhando um rim. Para o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, é preciso trabalhar a prevenção, já que a insuficiência renal crônica não pode ser curada, mas existem tratamentos para minimizar os sintomas e evitar que a perda renal avance. É imprescindível que todo o segmento da sociedade trabalhe a questão da prevenção. Infelizmente, quando o paciente descobre que é renal crônico, ele já está numa situação que precisa da hemodiálise. Então a gente precisa fortalecer a atenção básica para que consiga identificar esses pacientes no início da doença, para que eles não tenham necessidade de hemodiálise nem de transplante. No entanto, o que acontece na prática, como eu já disse, é que o paciente, quando chega na unidade de pronto-socorro, ele já chega numa situação que o rim já está perdido. E aí ele vai para a hemodiálise e a opção de melhorar a qualidade de vida dele é o transplante. O transplante é uma modalidade terapêutica que depende de doação. Nós não fabricamos órgãos. Os órgãos são doados. Então, por isso que a gente faz um apelo sempre à família. Todos nós devemos conversar com os nossos familiares, mostrando a eles o nosso desejo de sermos doadores, porque a lei determina que cônjuge ou parentes até segundo grau autorizem essa doação. Para o autor da propositura, é de extrema importância debater esse tema, que é tão recorrente. Eu acho que é importante a Assembleia Legislativa abrir portas para ouvir a sociedade. Esse é um tema recorrente. As pessoas sofrem muito atrás de tratamento, atrás de fazer o transplante também. A gente teve a oportunidade aqui, inclusive com a médica, de discutir essa temática e, lógico, apropriando-se de informações para a gente poder também, através do nosso mandato, colaborar com essa causa. O Alésio Notícias Especial vai um breve intervalo e na volta a gente traz mais informações. Não sai daí, a gente volta já. Sergipe está entre os quatro principais produtores de camarão do Brasil. De acordo com dados do IBGE, são produzidas mais de 4.500 toneladas de camarão em viveiro escavado por ano. Estes números se devem especialmente à lei que ampara e regulariza a profissão de carcinicutor, atualizada pela Alese, uma lei que zela pelo meio ambiente, promove a segurança de todos que trabalham com o camarão e garante o sustento de várias famílias. Em Nossa Senhora do Socorro, um dos municípios responsáveis por estes números, a produção de camarão vem crescendo ano a ano, contribuindo com a economia do município, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região, gerando emprego e renda para a população. Lei da Cacimicultura. O caminho legal para empreender. Assembleia Legislativa de Sergipe. Homem que é homem, não há doença. Exame de rotina no meu menino? Pra quê? Ele é saudável. Essa história de ir ao psicólogo é para mulher. Homem não fala de sentimento. Camisinha? Não. Na próxima a gente coloca. Essa história de camisinha deixa a coisa muito sem graça. Cuidar da saúde não deve ser um tabu para os homens e esta tensão deve começar desde cedo. A falta de cuidados pode levar a doenças sérias. Realize uma consulta pelo menos uma vez ao ano para se prevenir. O corpo e a mente precisam de cuidados desde a infância. Pratique exercícios e converse sobre seus problemas. Ensine aos seus filhos a importância do autocuidado. Converse com seus filhos sobre a importância da alimentação saudável. Oriente os adolescentes sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e uso de preservativos. Novembro Azul é o mês de lembrar da saúde do homem e a atenção começa nos primeiros anos de vida. Procure um profissional de saúde e leve seu filho. Muitas doenças podem ser evitadas apenas com visitas aos serviços básicos de saúde. Informe-se. Homem, cuide da sua saúde, da infância, a vida adulta e a velhice. TV Alese. Cidadania e informação. Cientistas da Universidade Federal de Sergipe estudam modos de racionalizar o consumo de água na agricultura. A maioria das águas presentes no nosso subsolo são águas consideradas salobras ou salinas. São águas que contêm uma quantidade elevada de sais. Os pesquisadores têm dois objetivos. Reduzir o desperdício de água doce e usar águas salobras para irrigação de cultivos resistentes. A ideia no nosso projeto é tentar fazer com que a gente otimize o uso dessa água. Haja vista que a irrigação é o maior extrator de água dos mananciais. Pesquisa e inovação. Porque acreditamos no nosso futuro. Assembleia Legislativa de Sergipe. Para o descarte de pilhas e baterias corretamente, procure os postos de coleta em vários pontos da cidade. Quando perfuradas, elas deixam vazar um líquido tóxico que, ao se acumular na natureza, pode contaminar o solo e o lençol freático. TV Alese. Cidadania e informação. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de pães começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela. E pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte, eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí, um dia, uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com custos e peguei o meu jeitinho. E hoje, eu faço as minhas bonecas do meu jeito, com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente vai ser solo e sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso, hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alese. Cidadania e informação. Já estamos de volta com a LESI Notícia Especial. Agora com os destaques da sessão plenária da quarta-feira da Assembleia Legislativa de Sergipe. Problemas relacionados à educação foram levados à tribuna pelos parlamentares. Vamos acompanhar. O deputado estadual do PV, Paulo Júnior, abriu os trabalhos num pequeno expediente falando sobre a audiência que participou com o promotor de justiça, Orlando Rochadel. Na pauta, reclamações levantadas por pais de alunos com deficiência e doenças raras que estão encontrando dificuldade para matricular os filhos em escolas situadas num bairro onde moram. Para os portadores de deficiência e doenças raras, nós estamos sugerindo à Secretaria de Estado da Educação que num período de matrícula seja feita de forma antecipada dos demais. Para aí sim, facilitar as matrículas desses alunos nas escolas dos próprios bairros e caso não consigam, facilita o planejamento da Secretaria de Estado da Educação na contratação do transporte escolar de forma adaptada. Já o deputado estadual e líder da oposição, Jorge Passos, usou a tribuna para ler uma carta enviada por alunos de uma escola pública do município de Gararu. Os estudantes reclamam de uma possível mudança de endereço da escola que pode sair da sede para a zona rural do município. Recebemos, na verdade, um manifesto assinado por quase 150 alunos daquela localidade informando que a sede da escola deles hoje, Rocha Lima, em Gararu, está sendo transferida para uma unidade num povoado. Eles não concordam com essa mudança. Segundo eles, o prédio onde eles estudavam foi doado ao município e vai servir a uma escola municipal. E, lógico, nós cobramos da Secretaria de Educação esclarecimentos e por que dessa mudança para os alunos não terem prejuízo. A deputada do pessoal Linda Brasil abriu os trabalhos do grande expediente demonstrando preocupação com o projeto de lei que será enviado pelo Poder Executivo abordando a redução do ICMS. A gente é contra esse aumento que teve do imposto no ano passado, mas que esse debate também não esteja só focado nos interesses do governo, da arrecadação do governo e do grande empresariado, mas sim que a gente faça uma discussão com a população e que a gente também garanta que essa redução vai também garantir o desconto, uma diminuição nos valores das mercadorias, principalmente quando chega no consumidor final, que é aquele justamente que mais precisa. Porque, de acordo com dados, Sergipe é um dos estados em que há o maior índice de população em insegurança alimentar. Solicitando uma questão de ordem, o deputado Jorge Passos falou da audiência pública que será realizada amanhã na Escola do Legislativo, tratando de doença renal. Mais uma audiência pública do nosso mandato, trazendo mais um tema importante, dessa vez a questão das doenças renais. Teremos aqui a doutora Souza e outros debatedores, trazendo esse tema a partir das 14h30 na Escola do Legislativo. Então, se você puder vir prestigiar, vir também debater, vai ser uma audiência pública para a gente poder ouvir e poder também prestar esclarecimentos. Fica aí o convite a todos e todas. Discutir a implantação de parceria público-privada na ADES e das Águas no território Sergipã. Esta foi a proposta de um seminário promovido pelo deputado estadual Paulo Júnior do PV. O evento aconteceu na Escola do Legislativo João de Seixas Dória. O evento teve como objetivo discutir os problemas no abastecimento de água no Estado e a parceria público-privada como opção de melhoria nos serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Sergipe, ADESO. A iniciativa contou com a participação de ativistas, consultores técnicos, ambientalistas, representantes da diretoria da ADESO e servidores da companhia. De acordo com Silvio Sá, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição da Água, pelo Sindicam, o seminário é vital para apresentar à população os riscos caso o Estado faça a opção por efetivar a PPP em Sergipe. A nossa luta não é corporativista e sim em defesa da sociedade sergipana. Por isso que a gente está trazendo aqui uma apresentação impactante, trazendo os resultados negativos da PPP, que não é PPP, é a concessão instalada no Estado de Alagoas e a modelagem que o governador está tentando trazer para o Estado de Sergipe. O assessor de planejamento e gestão empresarial da ADESO, Rodrigo Fernando, explicou que ainda é cedo para se falar sobre o modelo de gestão que poderá ser implantado em Sergipe, já que, por enquanto, apenas estudos estão sendo realizados. O BNDES está desenvolvendo os estudos ainda, ainda não se sabe qual é o melhor modelo. O que ele propõe é uma concessão parcial ou uma PPP de esgoto, mas até o presente momento isso não chegou no governador, o governador ainda não tomou a decisão e, lógico, que depois de tomada a decisão isso ainda vai para a audiência pública. Então, necessariamente, esse processo tem que passar para a audiência pública, aí sim vai haver uma discussão dos prós e contras de cada modelo e aí imagino que ainda nesse ano não, mas só no próximo ano, vai ser tomada uma decisão de leiloar, ou licitar, ou manter do jeito que está. Para o promotor Eduardo Matos, nada neste momento é tão importante quanto fazer a população entender a necessidade de todos mantermos os cuidados e a preservação da água. Nós temos uma boa distribuição de água, mas não temos um bom tratamento, nós temos um déficit de saneamento. Então, primeiro, nós temos que pensar como usamos essa água, por que poluímos essa água e que água nós vamos deixar para as gerações futuras. Porque a Constituição diz que nós não temos o direito de extinguir o ambiente atual, nós temos que deixar um legado para as futuras gerações. As pessoas ainda vão para as praias e para os rios levando sofá, geladeira, máquina de lavar, lâmpadas e jogam. O oceano e os rios são lata de lixos, então é preciso educar. Uma preocupação defendida pelo consultor ambientalista, Genival Nunes, que ratificou ser a água o bem mais precioso na vida de qualquer pessoa. Se você não tiver dinheiro e lhe cortar a água, como é que você vai sobreviver? Que qualidade de água que você vai ter? Você vai buscar essa água onde? A água pura, que teoricamente é essa água tratada, que as empresas, de uma maneira geral, produzem. A chamada produção de água. Quem vai fazer essa produção de água limpa, potável, para as populações, por exemplo, que não têm acesso ou que não têm dinheiro para pagar? Então, não estou dizendo que não seja possível se fazer PPP. Acho que é possível, sim. Agora, é possível se amarrar nessa questão do bem social da água. Os deputados Jorge Passos, do Cidadania, e Marcos Oliveira, do PL, estiveram no evento e falaram sobre a importância da discussão sobre essa temática. Parabéns ao colega deputado Paulo Júnior por trazer esse debate na manhã de hoje. Com certeza a gente recebe várias demandas e a gente tem que ouvir os especialistas, entender o que está acontecendo, para que a gente possa também garantir com qualidade o abastecimento de água em todo o Segipto. E, lógico, também conscientizando a população. Um momento espetacular com os sindicatos, com pessoas que participam da sociedade civil, com deputados, com todos aqueles que querem discutir esse assunto com muita tranquilidade, com muita transparência, sem nenhum tipo de viés político, mas sim técnico, para que a gente possa encontrar a melhor solução para o povo do Estado de Segipto. Durante o seu discurso no evento, o autor da propositura, o deputado estadual do PL, Paulo Júnior, agradeceu a presença de todos e avaliou a realização do seminário. Convidamos a sociedade sergipana, os órgãos militantes das causas ambientais em defesa da preservação das bacias hidrográficas do Estado de Segipto, bem como o representante do sindicato da DESO, do sindicato de servidores da DESO, para participar em um amplo debate sobre a situação em que se encontram as bacias hidrográficas do Estado de Segipto, como também a solução ou seria um problema essa PPP em decorrência de outros estados terem celebrado esse tipo de parceria e o resultado é que não funcionou. Então, nós precisamos fazer esse amplo debate para dar conhecimento à sociedade civil, porque o nosso objetivo é melhorar a prestação do serviço que é ofertado a DESO ao povo sergipano. E olha, uma reunião discutiu a proteção a mulheres vítimas de violência em estabelecimentos como bares e restaurantes. Estiveram presentes o deputado estadual Samuel Carvalho, do Cidadania, a secretária de Políticas para as Mulheres, Daniela Garcia, e o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe, Bruno Doria. O encontro teve como objetivo montar estratégias para efetivar a utilização da Lei nº 8.624, de 2019, de autoria do deputado Samuel Carvalho. A lei obriga que bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos adotem medidas de auxílio a mulheres que se sintam em situação de risco. Apesar de estar em vigor desde 2019, a pandemia acabou atrapalhando a aplicação da lei. A reversão dessa situação foi o principal foco para a realização do encontro, de acordo com a secretária estadual de Política para as Mulheres, Daniela Garcia. A gente pega todo o arcabouço jurídico que já existe, legal, essa lei, a Lei nº 8.624, de autoria do deputado Samuel Carvalho, que traz uma importante função, um importante chamamento dos bares e restaurantes para o combate à violência doméstica, para a prática. Aqui é apenas um exemplo, e a gente está fazendo isso com várias leis, a gente está desengavetando as leis e tentando, através do Poder Executivo, através da Secretaria de Política para as Mulheres, efetivar na prática essas leis. O presidente da Abrazel, Bruno Doria, lembrou que este é um setor com grande representação de mulheres, além de serem os bares e restaurantes um dos principais espaços de encontro longe das redes sociais. Daí a importância do setor está diretamente engajado em buscar o respeito e combater a violência contra a mulher. Nós de bares e restaurantes somos especialistas em hospitalidade, a gente está ali para receber, para tratar bem e para poder agir como esse difusor dessa mensagem importante para toda a sociedade. A gente que é líder na força feminina na questão de trabalho no nosso setor, a gente tem o maior prazer de participar disso e acabar de ver com essa briga de marido e mulher que a gente mete a colher assim, afinal de contas, a gente é especialista e tem o maior prazer em difundir essa mensagem. Para o autor do PL, envolver os entes e setores envolvidos é algo essencial para garantir de fato a aplicação da lei. O parlamentar parabenizou o governo e a Abrazel pelo comprometimento em uma causa tão importante. Foi uma lei muito importante que a gente aprovou ainda no primeiro ano do nosso mandato, em 2019. Infelizmente, em 2020 começou a questão da pandemia e a gente não conseguiu explorar bem essa lei. Por isso que eu quero parabenizar, desde já o governo do Estado do Sergipe, na pessoa da nossa secretária, Daniel Garcia, por essa iniciativa de ajudar em políticas públicas com relação à defesa das mulheres. É uma lei extremamente importante. Quero agradecer também esse apoio e essa parceria da Abrazel, que vai ajudar na divulgação e exploração dessa lei, para evitar que as mulheres em situação de risco acabem sendo penalizadas. Então, esse é um pouquinho do espírito dessa lei. E ainda falando sobre violência contra a mulher, um projeto que está em fase de implantação em Sergipe deve humanizar o atendimento às vítimas. É a Casa da Mulher Brasileira. No Brasil, existem sete em funcionamento. E aqui no Estado, já foi assinado o contrato para a construção do espaço. Um sonho que, aos poucos, vai ganhando forma. O projeto, que ainda está no papel, vai se tornar um espaço de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É a Casa da Mulher Brasileira. Um centro de atendimento humanizado que irá unificar órgãos públicos voltados ao acolhimento dessas mulheres em situação de violência. O processo de licitação já está em trâmite. E ela tem essa tão importante função de unificar os serviços especializados à mulher vítima de violências. Que é importante destacar que são violências à física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. E ela traz essa união, uma criação da rota favorável para a mulher vítima. Esse combate ao enfrentamento e à violência doméstica. A primeira Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada no ano de 2015 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, existem sete em funcionamento e 30 em fase de implementação, sendo nove já em fase de construção. Em 2021, parlamentares sergipanos participaram da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que será construída em um terreno localizado no centro administrativo. Ela vai reunir os serviços de Poder Judiciário, com a Defensoria, o Ministério Público. Vai reunir também a questão do atendimento psicossocial, a saúde psicológica da mulher, que nesse momento do enfrentamento à violência fica muito abalada. E o que eu acho muito importante também é a questão dos filhos. A mulher que tem filhos, durante o período de 48 horas, ela pode levar o filho no sexo masculino até 12 anos de idade. E se for filha mulher, independente da idade, ela pode acompanhar a mãe nesse prazo que eu disse. O projeto está orçado em um pouco mais de 6 milhões, que foram garantidos em 2019 por meio da bancada sergipana no Congresso Nacional. A licitação já foi autorizada e segue agora em processo de tramitação. O projeto da Casa da Mulher Brasileira está em fase de licitação. Já houve a primeira sessão, no dia 9 de março. Agora a gente está aguardando os julgamentos da habilitação e das propostas para que a gente possa homologar. Aí selecionada a empresa, será emitida a ordem de serviço e inicie a execução da obra, que deve ter um prazo em torno de oito meses até a sua conclusão. Ainda de acordo com o presidente da ACEDURB, órgão responsável pela execução do projeto, a Casa da Mulher Brasileira vai facilitar o acesso das vítimas ao sistema de proteção. Vai ser um centro de atendimento à mulher. Com acompanhamento psicológico, com acompanhamento da assistência social, ela poderá dialogar com os órgãos responsáveis pela proteção da mulher vítima de violência, o acompanhamento dessas questões e até atendimento aos homens que porventura venham a cometer qualquer uma desse tipo de violência contra a mulher. Então é um centro de atendimento, um centro especializado que com certeza está a dar grandes benefícios para o público feminino. O Alesi Notícia Especial vai um breve intervalo e na volta vamos mostrar o aumento do fluxo de passageiros nas embarcações Tototós, causado pelos reparos na ponte Aracajubarra. A gente volta em instantes. Você pode acompanhar a programação da TV Alesi pelas redes sociais. No canal do YouTube você tem acesso à nossa programação ao vivo. E mais, se perdeu algum programa, basta acessar a playlist desejada. Tudo isso na palma da sua mão e em tempo real. Se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no parlamento sergifano. É a TV Alesi mais perto de você. TV Alesi. Cidadania e informação. Homem que é homem não adoece. Exame de rotina no meu menino? Pra quê? Ele é saudável. Essa história de ir ao psicólogo é para a mulher. Homem não fala de sentimento. Camisinha? Não. Na próxima a gente coloca. Essa história de camisinha deixa a coisa muito sem graça. Cuidar da saúde não deve ser um tabu para os homens. E esta tensão deve começar desde cedo. A falta de cuidados pode levar a doenças sérias. Realize uma consulta pelo menos uma vez ao ano para se prevenir. O corpo e a mente precisam de cuidados desde a infância. Pratique exercícios e converse sobre seus problemas. Ensine aos seus filhos a importância do autocuidado. Converse com seus filhos sobre a importância da alimentação saudável. Oriente os adolescentes sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e uso de preservativos. Novembro Azul é o mês de lembrar da saúde do homem. E a atenção começa nos primeiros anos de vida. Procure um profissional de saúde. E leve seu filho. Muitas doenças podem ser evitadas apenas com visitas aos serviços básicos de saúde. Informe-se. Homem, cuide da sua saúde. Da infância, a vida adulta e a velhice. TVA Lese. Cidadania e informação. Ser índio representa muito, porque representa a natureza, né? Representa a água, representa o sol. Então, ser índio é algo tão importante em nossa vida. Porque se a gente não tivesse nossos costumes, não tivesse a nossa cultura, o índio não resiste sem isso. Então, é muito forte. A educação representa o futuro da população. Esta é a melhor ferramenta de transformação. A chave para novos horizontes. Educação. A essência do desenvolvimento. Um dos versos culturais do Estado avança, passo a passo, no aprimoramento de sua rede de ensino e mantém-se resignada em busca de avanços nos seus indicadores de qualidade. Mais de 4 mil alunos no ensino fundamental e mais de 900 no ensino médio vêm na educação a forma de concretizar seus sonhos. Meu maior desafio hoje é justamente que a luta diária hoje seja satisfatória, beneficiando a todos. Não só a clientela de dentro da escola, mas também de toda a comunidade larangerês. Garantindo a eles uma boa qualidade de ensino. Educação. A essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. Eu só bebi um pouquinho. Pô, era só uma roubadinha. Estava lendo uma mensagem no celular. Era tão pertinho. Nem coloquei o capacete. Gente, eu não... Eu não estava correndo. É a primeira vez que entrei por nós. Nenhuma desculpa vai trazer sua vida de volta. Dirija com responsabilidade. Estamos de volta com a Lésio Notícia Especial. Na segunda-feira, pela manhã, o plenário da Lésio ficou repleto de pessoas que acompanharam a entrega de mais um título de cidadania sergipana. Desta vez, o homenageado foi o padre Cláudio Dionísio. Acompanhe. Baiano da cidade de Iguaí, Cláudio Dionísio Rocha Santos é filho de pais sergipanos. E além do sacerdócio, sempre gostou de buscar conhecimento na área acadêmica. Sendo técnico em agropecuária, graduado em teologia e filosofia, área que é mestrando. Doutor e mestre em ciências sociais, com especialização em sociologia. Além de tradutor, radialista e blogger. Antes de você tornar-me padre, na verdade, eu já era professor. Então, chegando aqui em Sergipe, já no tarde de 1994, comecei dando aula. E aí depois é que veio a vocação, né? Mas vem de uma família de docentes, de gente da área da luta, pelos direitos dos professores, da educação. E tardiamente chegou essa vocação ao sacerdócio, que não é incompatível, né? Uma coisa com a outra. Então, é uma alegria muito grande a gente poder juntar duas coisas, que o sacerdote é, por excelência, um pedagogo, né? Cláudio Dionísio foi presbítero católico, paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Grajeru. E atualmente atua como paroco da paróquia Bom Jesus dos Navegantes, na Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros. Para um homenageado, a honraria é recebida com gratidão, mas com máxima tranquilidade de alguém que vê as ações humanitárias como uma ótima oportunidade de cada um melhorar a própria vida. Não dá para acreditar no céu sem que a terra seja um reflexo dessa realidade que a gente acredita, né? Então, é consequência, consequência o cuidado com os presos, com os moradores de rua, com os transexuais e... Tudo isso vai refletindo naquilo que a gente crê. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra, né? Ao menos não deveria ser. Prestigiando o evento, o arcebispo emérito Dom José Palmeira Alessa, lembrou que, além de um padre fervoroso em busca de cuidar do seu rebanho, Cláudio Dionísio, é a prova viva de que os sacerdotes também possuem outros dons, além da evangelização. É importante entender, não é? Que nós somos religiosos para iluminar o caminho a partir do evangelho de Jesus, iluminar o caminho do povo, da sociedade. Mas se nós somos pessoas, temos também outras atribuições a serviço de toda uma sociedade. É o caso do padre Cláudio Dionísio. O vereador de Aracaju, Breno Garibaldi, parabenizou o deputado estadual Garibaldi Mendonça pela escolha de importante honraria, enaltecendo que o padre Cláudio Dionísio, há anos, vem fazendo ações importantes, não apenas no campo religioso. Muito feliz com esse título, né? Agora mais que merecido e agora cidadão Sérgio Pano também, de fato, de direito, né? Porque Sérgio Pano, ele já é há muito tempo prestando esse serviço aqui, como você falou, não só no campo religioso, mas no campo social, fazendo um trabalho com a comunidade, inclusive agora com o pessoal das Mangabeiras. Então, desejo aqui toda a felicidade e todo o sucesso do mundo, agora como Sérgio Pano. Em seu discurso, o deputado estadual Garibaldi Mendonça reconheceu o excelente trabalho desempenhado pelo padre Cláudio Dionísio. Pessoal que tem um trabalho muito bom aqui na Diocese, aqui em Aracaju, ou seja, por todo o estado de Sergipe, né? Veio recentemente do Grajiru, onde ele fez um trabalho belíssimo lá naquela região do Grajiru, e agora está na Barra dos Coqueiros, né? E com a telenova. Foi quando eu conheci, e conheci de perto todo o trabalho que ele vem fazendo pelo estado de Sergipe. Então, nada mais justo, tem que dar um título cidadão, uma pessoa que já é cidadão realmente por merecimento, e agora vai ser cidadão de fato. E olha, na primeira sessão plenária da LES da última semana, os parlamentares discutiram temas, como o aniversário de 143 anos da cidade de Lagarto, e a realização de parcerias público-privadas na administração de unidades básicas de saúde em Aracaju. Acompanhe. O pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira foi aberto pela deputada estadual Áurea Ribeiro, que falou sobre a programação das festividades alusivas ao aniversário de 143 anos da cidade de Lagarto. 143 anos, dia 20 de abril, comemoramos todos nós juntos, sessipanos e lagartenses. Nós vamos ter vários tipos de atividades esportivas, artesanais, culturais, religiosas. E, para finalizar, com chave de ouro, vamos ter, sim, uma grande festa com o cantor baiano Bel, com os artistas também locais da nossa cidade, que irão também nos representar e mostrar o talento desses artistas verdadeiros. Já no grande expediente, a deputada estadual Linda Brasil foi a primeira oradora. Linda usou a tribuna para falar sobre a morte da professora em uma escola paulista cometida por um estudante de 13 anos. Fato que, segundo a parlamentar, é extremamente preocupante. É um reflexo de nossa sociedade. A gente precisa debater várias questões sobre respeito, sobre amor, sobre a questão da diversidade, porque a escola é um ambiente de várias pessoas que compõem. Ainda no grande expediente, a parlamentar abordou o processo de parceria público-privada, o qual a Prefeitura de Aracaju visa repassar a administração de unidades básicas de saúde, iniciando pela zona de expansão da capital a empresas privadas. Iniciativa considerada pela deputada como prejudicial e danosa à população. O pior de tudo que a gente percebeu, que foram críticas, a justificativa da Secretaria de Saúde dizer que vai privatizar porque os serviços precisam melhorar. Então, ela assumiu que ela não tem capacidade de administrar. A gente não vê ela falando sobre a reforma de postos, a abertura de mais vagas para profissionais, para médicos, a diminuição da fila de exames e de consultas, que é já terceirizada, para você ver o quanto todas as críticas que a gente faz à saúde são pautas ligadas já a serviços terceirizados. Na sequência, o deputado estadual Samuel Carvalho usou a tribuna para parabenizar a iniciativa da Igreja Batista do Sétimo Dia, a qual está distribuindo de forma gratuita um livro com o título O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Há mais de 17 anos que essas literaturas são entregues de forma gratuita em todo o estado do Sergipe, no Brasil e também em todo o mundo, em mais de 80 países. E aí a gente fez esse registro, um grande expediente, dessa importância dessas literaturas, mas também para o progresso e para a vida das pessoas, seja na área espiritual, emocional, sentimental. Então, fiquei muito feliz com o presente e também quis, de alguma maneira, externar isso e presentear também os colegas deputados aqui da casa. Todos estarão recebendo esses exemplares nos próximos dias. Em seguida, foi a vez do líder da oposição na LES, o deputado estadual Giorgio Passos, discursar. O deputado falou sobre uma audiência, a qual participou no município de Ribeirópolis, tratando sobre a falta de água na região. Participamos de uma audiência ontem com o Ministério Público e representantes da DESO em Ribeirópolis, onde não dá mais para aguentar a DESO, já são décadas de sofrimento daquele povo, e agora a empresa contrata novamente outra empresa para fazer uma obra de adutora e, com isso, acabar de vez com o problema. Porém, não temos o prazo final de conclusão dessa obra, o que é lamentável. E aí a DESO também tem pós-artesianos lá que precisam entrar em operação, o que a gente espera é que o Ministério Público agora determine que a DESO faça essa interlegação e o povo de Ribeirópolis não venha a sofrer mais. Giorgio questionou também o porquê do governo do Estado ainda não ter enviado o projeto de lei visando a redução da alíquota do ICMS, que hoje é de 22% em Sergipe. Já entrou em vigor desde a segunda-feira passada a nova alíquota de 22%, as pessoas pagando mais caro e o governo ainda sem dar uma solução definitiva a esse problema. Lógico que nós vamos cobrar até os projetos chegarem a essa casa. Antes de encerrar a sessão, o deputado estadual Giorgio Passos ainda utilizou de uma questão de ordem para falar sobre a decisão judicial que determinou a interdição do aterro sanitário localizado no município de Rosário do Catete, administrado pela empresa Horizon. Fato que tem gerado dificuldade na coleta de lixo em 34 municípios sergipanos. Todos os municípios já estão passando por essa problemática, como foi dito aqui também pelo colega Paulo Júnior, município de São Cristóvão, já vi nota do município de Santa Rosa de Lima. Todos que utilizavam aquele aterro como destinação final do seu resíduo sólido estão passando dificuldades e a gente espera aí que os órgãos ambientais, o quanto antes, resolvam essa questão. A empresa também possa recorrer a essa decisão do TJ ou até destinar esses resíduos para outros aterros já regularizados em Sergipe. Agora vamos falar em oportunidade. A empresa de correios e telégrafos em Sergipe está ofertando 31 vagas para o programa Jovem Aprendiz. A repórter Tayara Silva tem mais informações. Exatamente isso. E é bom reforçar que essas inscrições estão abertas desde o último dia 27 e é bom frisar também que a Lei Estadual 8.992, de março de 2022, ela institui o programa de aprendizagem profissional do estado de Sergipe no âmbito da administração pública estadual direta e indireta. Como você bem disse, são 31 vagas que serão ofertadas através do programa Adolescente e Aprendiz. E aí, essas 30 vagas serão destinadas para a capital sergipana e uma para o município de Estância. Eu converso agora, que tem mais informações, para falar a respeito dessa temática. O Bergson Farley, que é gerente de pessoas dos Correios. Explica para a gente quem é esse público. São estudantes de qual faixa etária? Isso, são estudantes que na data da contratação, eles precisam ter entre 14 e 21 anos. E como você disse, são 31 vagas para o estado, das quais 30 para Aracaju e uma para a Estância. Dado de Aracaju, a gente vai ter vaga distribuída em dois turnos, no matutino e no vespertino, e distribuída em três sistemas distintos de vaga, que é a ampla concorrência, vagas para pessoas com deficiência e vagas também para pessoas que se autodeclararem pardas ou pretas. E aí, esse estudante, como é que ele faz? É uma inscrição? É no site? Como é que ele pode se inscrever e poder participar desse processo seletivo? Isso, toda a inscrição vai até 21 de abril. Todo o processo é feito no site dos Correios. Ao acessar o site, o jovem ou o responsável vai ter acesso a um banner, que vai remetê-lo a um ambiente com todas as instruções e arquivos necessários à inscrição. É importante frisar também que para os estudantes ou para os jovens menores de idade, deverá haver também uma pré-inscrição pelo responsável legal, mas isso estará tudo detalhado no edital. Outra informação também, qual a jornada de trabalho desse estudante, de manhã, de tarde, o que é que ele vai poder aprender dentro desse trabalho? Certo. São 20 horas semanais e 4 horas diárias, que serão executadas ou trabalhadas tanto no âmbito da unidade qualificadora, que é o SENAI, serão dois dias no SENAI e três dias dentro dos Correios. E dentro dos Correios ele vai ter a possibilidade de vivenciar atividades diárias e aprender com essas atividades, tanto no atendimento, na distribuição, no tratamento e também nas unidades administrativas. E é bom também frisar a importância desse jovem no mercado de trabalho, né? Porque vai sair daqui preparado também. Isso. Como você bem introduziu, além de uma exigência legal, a gente oportuniza, na verdade, o programa oportuniza a inserção desses jovens no mercado de trabalho e a oportunidade de vivenciar todas essas atividades a depender da sua lotação no âmbito dos Correios. E mais importante ainda, é importante também ressaltar a contribuição que essa participação traz para a vida socioeconômica, né? Do adolescente e das famílias. Até porque a gente tem casos de adolescentes que sustentam a família durante o período do contrato de trabalho com a renda advinda do programa. Muito obrigada, Bergson, pelas informações. E, Thay, é só se atentar ao prazo para não perder. Volto para o estúdio. Obrigada, Tayara, pelas informações. E, aliás, obras na ponte construtou João Alves, que liga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, fez crescer o fluxo de passageiros nas embarcações Tototós, que desde 2011, por meio da Lei Estadual 7.320, passaram a ser Patrimônio Cultural e Memorial do Estado de Sergipe. Acompanhe. Há 25 anos, Jusineide faz esse mesmo trajeto, Barra dos Coqueiros, Aracaju. Duas vezes ao dia, ela tem a oportunidade desse contato com a natureza, longe do trânsito e do engarrafamento. É bom, sossegado, vai sentado, vem sentado. Curtindo o balanço do mar, que é bom, fresquinho. E assim vai. Atualmente, são 17 embarcações, cada uma com a quantidade limite de passageiros. Essa aqui, por exemplo, tem a capacidade para 26 pessoas, mais dois tripulantes. E os benefícios eu não preciso nem dizer, né? Porque só essa paisagem aqui já contempla. Os benefícios são maravilhosos, né? Primeiramente, assim, o custo, a paisagem, né? E a gente descansa também um pouco, porque o correria do dia a dia é muito cansativo, né? E a lotação, o ônibus é super terrível. E o que é essa obra, então? Aí agora nós estamos com a canoa aqui, disponibilizando o custo, que é a R$ 3,00, né? Que já fica mais viável para a gente. E eu, como costuro, moro bem próximo à ponte, mas eu apito ainda pela canoa, porque, para mim, a caminhada e a paisagem já distraem bastante. Vale a pena, é mais barato. E é como você disse, é bonito, né? É uma pena que, assim, as autoridades não olhem muito, porque o turista vem, não tem uma infraestrutura, não tem um banheiro, né? Os meninos vivem aqui, é o Deus do Ará. Seria bom que o prefeito da Barra e de Aracaju olhasse para isso, né? Vai beneficiar todo mundo, a gente e os turistas, né? Chega mais rápido, né? É melhor para a gente transitar por aqui. Lá é um tumulto. E é cansativo também. A pessoa vai em pé, né? Muito apertada e, assim, a vida. Aqui é ótimo. Vendo a paisagem, Barra dos Coqueiros é muito bonito, né? Desde 2011, através da Lei Estadual 7.320, as embarcações chamadas de Tó-Tó-Tó são declaradas como Patrimônio Cultural e Material de Sergipe, além de um projeto de lei da Câmara de Vereadores da Barra dos Coqueiros, que declara a Associação dos Canoeiros Utilidade Pública. Atualmente, são 17 embarcações que transportam diariamente mais de 100 passageiros. Por conta da reforma da ponte, nós temos um fluxo um pouco maior de passageiros, sim. Tem embarcações de carregar hoje, 140 passageiros, que antes da reforma da ponte era 100, 110. Então, nós tivemos um aumento, sim, de passageiros, com certeza. Ivan é barqueiro há mais de seis anos e disse que desde janeiro, devido à obra na ponte Aracaju Barra, que deixou o trânsito em meia-pista, o fluxo de passageiros aumentou no Tó-Tó-Tó, principalmente nos horários de pico. Devido ao engarrafamento que está na ponte, a pessoa procurou mais a Tó-Tó-Tó. A não ser isso, o horário de pico está normalmente. De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, a obra está em 45% já executada e deve ser concluída no mês de julho. Até lá, as pessoas, assim como o Jusineide, poderão utilizar o Tó-Tó-Tó como alternativa para fugir do trânsito. O Alesi Notícias Especial fica por aqui. Você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais. No Facebook e no Instagram, através do arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi. E no QR Code, aqui na tela, você pode ter acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.